Fala rapaziada, eu estou de volta aqui Convoco vocês para continuar assistindo a preparação e a pintura da casa Vamos lá? Fala pessoal, de volta aqui Como vocês viram, foi feito todo o lixamento Processo de remoção do verniz antigo, verniz velho A madeira estava há muito tempo exposta ao sol e chuva E qual o processo agora? Aplicar o verniz Chertol, lançamento da Cheruilhas Você encontra ele no acetinado e no brilhante Base dissolvente O ideal é aplicar de 3 até 4 demãos para fazer o filme Fazer o filme para repelir, o filme que ele traz proteção à madeira Beleza? Então vamos lá Chamo vocês para acompanhar Vamos para cima fazer o processo de aplicação do verniz Chertol, Cheruilhas Música 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 Então é isso aí pessoal Serviço, serviço concluído, cliente satisfeito, os produtos da Cheruilhas E você? Eu quero que você siga o SW Pro no Instagram e no Facebook Valeu rapaziada, até uma próxima série Música 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 Música